O Bicentenário da Independência do Brasil devem contar com uma participação bem especial. Descubra, na reportagem de Carolina Bellin. Quantas emoções esse coração não passou. Pulsou no peito de alguém que definitivamente colecionou momentos e motivos para colocá-lo em disparada. O órgão é de Dom Pedro I e está de retorno ao Brasil. Bom, claro que não na pessoa do Imperador. Mas como uma relíquia, preservado em formol, como vem sendo mantido na Igreja da Lapa, no Porto, em Portugal, há 187 anos. A autorização foi dada pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, por conta das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil. É com enorme honra que anuncio que autorizo que o coração de Dom Pedro IV de Portugal e primeiro imperador do Brasil seja transladado para o Brasil. Em datas a acertar entre o meu gabinete e o Palácio Itamaraty. Sendo que esta autorização e por minha decisão será ainda assim validado pelo Executivo Municipal. Mas para isso o coração passou por perícia do Instituto de Medicina Legal. Uma equipe de cinco peritos das áreas de anatomia, medicina legal, genética e biologia forense realizaram um exame de mais de cinco horas. O relatório ainda não foi totalmente concluído, mas o suficiente para já garantir que não há perigo no translado. A única exigência é que seja em ambiente pressurizado. O governo brasileiro vai pagar as despesas da viagem e deu todas as garantias para o transporte que ficará a cargo da Força Aérea Brasileira. A data ainda não foi definida. As celebrações serão em setembro. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Mas abdicou do trono alguns anos depois a favor do filho. Retornou a Portugal para apaziguar instabilidades políticas. Ele morreu aos 35 anos de tuberculose. Em testamento deixou o desejo que seu coração ficasse no porto. Já o corpo foi trazido para a nação que ajudou a fundar e é mantido em mausoléu no Museu do Ipiranga em São Paulo. Um homem dividido entre dois países, um pouco cá, um pouco lá. Em 2022, historicamente reunido.